E aí pessoal, beleza? Aqui eu tô com a cabeça raspada, mas eu sou o Jonathan, tá bom? O que acontece? Eu tô aqui com a versão premium do jogo The King of Fighters 14. E na verdade, isso aqui não é meu não, tá? O meu é a mídia digital, vocês sabem. Isso aqui é do Angelo Barros. Então, muito obrigado, irmão, por você ter essa baita consideração de comprar o jogo e não abrir já uns 4, 5 dias, talvez? Ele comprou e não abriu até hoje pra me emprestar e eu fazer o unboxing. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu tô ansioso pra ver como é que tá. E vocês? Vamos ver? Vem comigo? Bora lá! Bom, pessoal, vamos aqui abrir, né? Com todo o cuidado do mundo. Caraca, o negócio é bonito, tá? Caraca! Caraca, na mão é outra coisa, mano. Aí. Tá filmando, manzão? Aí. Caraca, mano. Na mão é lindo, cara. Mais bonito do que o que a gente vê, cara. E a caixa é bem maior do que o que eu imaginava. Olha aqui. 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 Bom, vamos abrir, né? Aqui, ó. Olha dentro. Vem um compartimentozinho. Beleza. Vamos deixar a caixinha aqui por enquanto. Caraca, olha esse artbook, irmão. Ó. É grande, mano. Mas depois a gente dá uma olhada nele. Vamos ver aqui primeiro. CDzinho. CDzinho. Ó. Bonita dessa. Caraca, muito maneiro, ó. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Só a única coisa, né? Hoje em dia eles não botam mais, né? Aquele manualzinho era tão legal. Olha o CD. Show de bola. Show de bola. Muito bonito isso aqui. Muito. Mas isso aqui a gente não tem... Isso aqui a gente já viu, né? Por aí. Opa. Vamos ver esse outro aqui. Tô tomando uma surra aqui, galera. Mas eu vou conseguir. Minha esposa tá ruim de mim, de me apoiar. Esses aqui são os discos da trilha sonora, ó. Aqui, ó. Disco 1. Puxa aqui, ó. Iori. E aí tem os outros discos aqui também, ó. Kyo e Mai. E aqui a gente vê Shun Mei, Angel, Terry Bogard, Sylvie, Mai. Aqui é a Mai, ó. Já era um destaque pra Mai, ó. Aqui é a Sylvie, só esse aqui, ó. Show de bola. Agora vamos esse aqui, que esse aqui é o que eu mais queria ver. Tomara que eu não tome outra surra aqui pra ver. Caraca aí. Angelo Barros. Que show, moleque. Parabéns, hein. Caraca, hein. Isso aqui, ó. Que isso, meu amigo. Isso aqui, pra quem admira a arte. E coffee. É uma coisa de louco. Tá em inglês, né. Yasui Okoda, produtor, tal. Eu não falo inglês, não vou me arriscar a ler, não. Então meu vídeo não vai ficar muito grande. Vamos lá. Ó. A imagem é a mesma aqui da capa, né. Cool em alta definição, lindo. Yori. Tá pegando bem aí, amor? Uhum. Kiyori. Kiyo. Angel, Ramon e Tzzok não, né. King of Dinosaur Tzzok. Caraca, que arte linda, cara. Vamos seguir aqui. Silvio, Kula e Angel. Exclusive arte Falcon. Ogura. Caraca, que arte linda, galera. Tá pegando, filha? Tô. Que lindo, que lindo. Aqui, esse menorzinho aqui. Caraca, moleque. Eu tô de boca aberta com essas artes lindas, cara. Ó. Iroaki. Iroaki. Olha que boca. Caraca, aí, galera. Ó. Caraca, ó. Ó, mais. No estilo Kunoichi, ó. Vamos seguir, porque... Ó. Agora, esses desenhozinhos aqui, eu já vi em alguns lugares. Caramba, muito bonito aqui. Muito bonito. Ó, mostra a espertinha aqui, filha. Bem feito, olha. Caraca, tá melhor do que no jogo aqui, hein. Tá lindo demais, cara. Vai aqui as opções de design que eles pensaram, né. As artes conceituais e tal. A roupa dele é bonitona, mano. Desenhada, cara. Muito bonita, muito bonita. Vamos seguindo, vamos seguindo. Benimaru, pra mim, esse é o melhor visual do Benimaru de todos os cofes. Minha opinião. Aí vocês dizem aí, digam aí nos comentários o que vocês acham. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui, galera. Mas vou tentar ser minucioso ao mesmo tempo. Pra o vídeo não ficar gigante, ó. Goro Daimon. Tá pegando, filha, direitinho? Show. Goro Daimon. Ryo. Kyoko Gen, representado. International Karate. Kyoko Gen Ryu. Detalhezinho aqui na perna. Depois eu vou procurar saber direitinho isso aqui, né. Eu vou ver com calma. Primeiro eu quero mostrar pra vocês. Robert também tá com um visual show de bola, na minha opinião. Nó? Essa parte aqui é especial pro Márcio do Start Animado, meu amigo. Que se amaia no Robert. Fica um alô pra ele aí. Yuri. Belíssima. Eu só acho melhor ela com cabelo grande, mas... Belíssima, como sempre. Terry Bogar. Olha as opções de roupa do Terry Bogar. Ó. Caraca, maneiras, hein. Pô, gostei dessa aqui, cara. Essa aqui tá show, hein. Pegando uns detalhes mais escuros, ó. Diferente da roupa que ficou sendo a original. Que também é bonita, mas pô, essa aqui... Curti. E olha o rosto dele de perto. Que lindo, cara. Olha que maneira. Pô, aí. Os caras... Esses artistas mandam. Mandam bem. Andy Bogar. Joey Gachi. Ralph Jones. Clark Steele. Tem uns comentários, né, galera, mas... Vamos seguindo aqui pra gente não ficar aqui a vida toda. Leona Hayden. Expressões faciais. Olhinhos vermelhos, ó. Yuri Yagami. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que arte é essa, amigo? Que arte é essa? Coisa de louco. Lindíssimo. Arte show de bola, parceiro. Matur. Aqui, gente. Uma opção dela de saia. Que maneiro. Aí, Marcio. Também, Marcio. Tu que desenhou ela de saia, hein. Um vídeo teu. Aqui, ela de saia. Maneira, hein. Uma opção maneira, hein. Quem sabe uma possível DLC aí no futuro, galera. Vice. Aqui, ó. Vice também de saia. No mesmo estilo da Maturi, ó. 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 No mesmo estilo da Maturi, ó. Pode ser que surja alguma coisa aí, hein. K- Ou K. Para os ratos de flip igual eu era. K. K. Mas hoje em dia a gente sabe que é K-10. Show como sempre. Kula Diamond. Muito bem feitinho também. Os roupinhos de detalhe, as coisinhas. Caramba, uma opção de cabelo curto. Engraçado, hein. Se ela aparecesse de cabelo curto, hein. Vamos seguir. Massima para mim, no melhor visual dele. Minha opinião também. Vocês digam aí nos comentários. Achei muito show esse visual dele estilo Max 2. Tá responsa demais. Olha o homem aí. Olha o bicho aí. Gizzy Howard. Muito show. Olha isso, cara. Olha só. Desenhado. Que coisa linda. Olha que coisa linda o desenho. Os caras brincam, mano. Aqui. Aqui as outras opções, ó. Show de bola. Show de bola. Vamos seguir. Billy Cain. Billy Cain. Billy Cain, ó. Hein. O Mordono. Aqui, ó. Algumas variações dele, galera. Aqui. Os cabelos dele. A diferença de cabelos dele, ó. Branco. Cabelo diferenciado aqui. Com as roupas diferenciadas, ó. Mas, no final, ficou esse aqui, ó. E pra falar a verdade, eu olhando todos aqui, o que eu mais gostei é esse aqui mesmo. O que acabou ficando. Show de bola. Vamos seguir. King. Ah. King é King. Olha ela aí. Aqui. Uma artezinha da roupinha rasgada dela aqui. Quando ela perde. Show de bola. Vamos seguir. Maikunoid. Olha só que desenho lindo, cara. Olha isso. Que isso, irmão. Os caras brincam mesmo. O que foi ela? Vamos seguir. Alice. Alice, não tem quase nada aqui, ó. O que foi ela? O que foi ela? O que foi ela?